Olá, você está aqui no EXP com uma questão de linguagens e eu, Cláudia Fumi, vem para a gente poder compreender o que vai fazer com essa questão, principalmente quando a gente olha para o comando, tá? Esse é o passo principal, olhar aí o comando. Aqui nós temos duas frases, pego o pontinho aqui e já analiso a primeira. Confrontada pela dona da casa, a personagem alemã explica as razões de sua presença ali. Então, tem uma dona da casa que está ali, né, perguntando, meio brabinha, e o que vai acontecer? Ela tem alguém reclamando e ela vai olhar para a pessoa e vai colocar ali porque que ela está naquela casa. Vamos lá. Em seu discurso, o amor é concebido por um viés. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre o discurso dela e a concepção de amor por um viés. Quando a gente fala em amor, a gente pode utilizar aí várias formas de falar sobre o amor. A gente quer saber a forma dela. Tem que ler. E aí nós vamos encontrar. E o amor não é só o que o senhor Souza Costa pensa. Ah, então tem aí uma forma de amor que é a do senhor Souza Costa. Vim ensinar o amor como deve ser. Isso é o que pretendo. Pretendi ensinar para Carlos. O amor sincero, elevado, cheio de senso prático, sem loucuras. Então, essa é a concepção de amor dela, né, é um amor sincero, elevado, é um amor prático, né. Hoje, minha senhora, isso está se tornando uma necessidade desde que a filosofia invadiu o terreno do amor. Tudo que há de pessimismo pela sociedade de agora. Então, se animalizando, estão se animalizando cada vez mais. Pela influência, às vezes, até indireta de Schopenhauer, de Nietzsche, embora sejam alemães. Amor puro, sincero, união inteligente de duas pessoas, compreensão mútua. E um futuro de paz conseguido pela coragem de aceitar o presente. Olha aqui, essa concepção de amor, né. Rosto polido por lágrimas saudosas, quem vira frio em chorar. É isso que eu vim ensinar para o seu filho, minha senhora. Criar um lar sagrado. Onde é que a gente encontra isso agora? Então, o que a gente sabe? O amor aí é concebido por esse viés que defende a idealização dos sentimentos? Ah, não. Idealização não, porque ela diz que é um amor sem loucuras, com senso prático. Letra A está fora. Letra B. Explica filosoficamente suas peculiaridades? Não é filosoficamente, exatamente porque ele é prático. Letra B está fora. Mesma justificativa. Questiona a possibilidade de sua compreensão? Não. Pelo contrário, ele diz que há compreensão mútua. Tá? Mútua. Compreensão mútua. Tá aqui. Demarca as influências culturais sobre suas práticas? Sim. Por que influências culturais? Porque ele diz assim, ó, isso está se tornando uma necessidade desde que a filosofia invadiu o terreno do amor. Tudo que há de pessimismo pela sociedade de agora estão se animalizando. Então, a gente tem aqui a influência cultural, né, dita aqui, ó. Reforça o papel da família na transmissão de seus valores? Não reforça o papel da família. Diz que ela trouxe um viés para a família da outra. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala sobre as influências culturais, ela explana direitinho aqui. Ela tem uma visão de amor e tem um outro que virou moda, que está se tornando uma coisa comum, tá? Então, nesse caso, a gente vai marcar a letra D aqui reforçada por esse viés que foi apresentado. É isso. A gente tem uma questão simples, fácil e está aqui para fazer com você.